Alguém atenderá o seu rosto e pica agora Rua de ouro andarei, na cidade que a vida é o bem O joio não existirá, na missão onde eu vou morar O joio não existirá, na missão onde eu vou morar Santo Dino é o porteiro de Deus Volta, glória, glória tem que crescer Santo Dino é o porteiro de Deus Honra, glória, glória tem que crescer Palavará, Jesus voltará Que ele tem que salva e crescer Que ele tem, a missão onde eu vou morar Palavará, a gente que vem Palavará, Jesus voltará